Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Há uma grande falta de literacia mediática, jornalística, por parte de quem decide, porque na generalidade existem exceções, óbvio, existem patrões da comunicação social que percebem sobre a comunicação social, Pinto Palo Semão é claramente o maior exemplo, mas a maior parte deles decidem com base numa folha de Excel. Eu neste momento gasto um milhão de euros com uma redação, como é que eu vou gastar 500 mil? Não percebendo que os 500 mil que quer limpar provavelmente são os melhores jornalistas da redação, correspondem aos melhores jornalistas da redação, que lhe dão a mais-valia qualitativa que permite continuar com boas audiências, vender na banca, etc., por um motivo. Eu não acredito naquela máxima segundo a qual os leitores são burros. Os leitores não são burros, são sábios. E se nós oferecermos um mau produto a quem nos lê, eles vão deixar de nos ver, de nos ler, de nos comprar. A decadência, os jornalistas têm muito também esse problema. Os jornalistas gostam de culpar o público pela decadência económica dos jornais. Esquecem-se de se olhar ao espelho. Os jornais estão a decair economicamente, em termos de audiências, etc., porque são maus produtos. São maus produtos. Nós estamos a fazer maus produtos jornalísticos em média. E as pessoas, obviamente, se afastam. Se as pessoas vissem uma mais-valia clara naquilo que lhes estamos a oferecer, se nós lhes téssemos conteúdos de qualidade, as pessoas continuariam a aderir. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. O que acontece é que, voltando aos patrões de média, com a crise económica, sobretudo, houve uma necessidade muito grande de cortar custos. E as pessoas preocuparam-se muito com a árvore sem ver a floresta. Preocuparam-se muito em planear, em tomar decisões a curto prazo, sem ver as consequências a longo prazo. Ao esvaziarem as redações de pessoas com qualidade, esvaziaram também o produto. O produto que começou a chegar às bancas é mais fraco. E as pessoas, evidentemente, deixaram de aderir. Quer dizer, não é possível ter sol na aira e chuva no Nabal. É isso, não é? Isto é a quadradura de círculo. Nós não podemos continuar a vender, não podemos tornar os negócios sustentáveis, se não oferecermos produtos de qualidade. E se os administradores dos média não perceberem isto, não percebem nada. Os administradores dos média e os jornalistas. Porque isto também é a culpa dos jornalistas. Os jornalistas também acham, gostam muito de escrever uns para os outros, por exemplo. Nós funcionamos muito em círculo fechado. E é muito vulgar esquecermos um pouco de quem nos lê. Enfim, eu não me coloco de fora, não é? Tudo aquilo que eu digo, em tudo o que eu digo, todas as críticas que eu faço, eu sou sempre corresponsável porque eu estou no Polígrafo há 4 meses e sou jornalista há 25. E nunca fui a... e portanto eu faço parte do sistema. A verdade é que eu constato, e eu estou a tentar superar esse estigma, esse problema, essa pecha no Polígrafo, nós estávamos muito distantes de quem nos lê. No Polígrafo, eu tenho feito um grande esforço para criar janelas para que as pessoas entrem por onde querem. Várias janelas, nós temos uma linha de Telegram, para onde as pessoas podem enviar pedidos de fact-check, podem enviar também por WhatsApp, podem fazer chatos comigo, podem marcar conversas no Skype comigo, eu falo com as pessoas, se me mandar... se alguém me mandar um e-mail a dizer, olha, eu gostava de saber um bocadinho sobre o Polígrafo, os seus jogos, os métodos, etc. Eu marco uma conversa de 5 ou 10 minutos por Skype com uma pessoa, tranquilamente. Portanto, o que nós queremos é valorizar a opinião das pessoas, inseri-las no processo de produção noticiosa, tomando nós todas as decisões editoriais, porque queremos fazer uma espécie de empowerment de quem nos lê, para que se sintam envolvidas num projeto que é muito mais do que um projeto jornalístico, é um projeto que tem um alcance na comunidade. Ao fazermos fact-checking aos políticos e às pessoas que se movimentam no espaço público, nós estamos à nossa maneira a contribuir para que elas sejam melhores, mentindo menos. Se elas mentirem menos, o espaço público fica mais higienizado, há mais ar para respirar. E isso resulta num aprofundamento da democracia. E numa altura em que as democracias ocidentais estão a ser fortemente atacadas por movimentos extremistas, muitos deles financiados por forças antidemocráticas que só querem colocar em causa a ordem mundial tal qual ela existe, é cada vez mais importante que nós coloquemos exigência em cima das pessoas que elegemos, em cima das pessoas com quem fazemos um contrato que se materializa num programa eleitoral e que continuamente têm vindo a incumprir os contratos, a rasgá-los. Os políticos têm no feito, isso tem diluído muito a confiança que as pessoas têm nas instituições, e isso enfraquece a democracia. Por outro lado, os influenciadores, os comentadores televisivos, os influenciadores na internet, no Facebook, no Twitter, também têm uma responsabilidade perante quem os lê. Existe aqui um contato informal segundo o qual as pessoas acreditam, partem do princípio de que aquilo que eles lhes dizem é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade. Quando o Sr. Silva e a Dona Maria, para simplificar, estão ao domingo à noite a ouvir o Dr. Marques Mendes na televisão, partem do princípio de que aquilo que ele lhes diz é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade. E, portanto, é também uma responsabilidade por parte dos jornais, do Polígrafo em particular, mas eu acho que toda a imprensa deveria estar atenta ao fenómeno, fazer a triagem daquilo que pessoas como o Marques Mendes, mas também Francisco Loussaint, todas as influenciadoras, dizem no espaço mediático, são pessoas com responsabilidades. Por outro lado, há aqui uma terceira via de atuação que vai diretamente ao coração das redes sociais onde se fabricam rumores e onde circulam mensagens de carácter populista, também elas destinadas a minar a confiança dos cidadãos nas instituições. Nós fazemos um trabalho muito aprofundado, muito permanente a esse nível, no sentido de identificar, por um lado, lá está, rumores que se tornam virais, a Catarina Martins tem um relógio de diamantes, o... não sei quantos é pedófilo, não sei quantos roubou e tal, são tudo mensagens que parecem às vezes até um bocado patéticas, algumas parecem disparatadas, parecem disparatadas, mas que na realidade são todas, muitas delas, uma boa parte delas, é feita com um objetivo muito concreto, que é desacreditar as instituições, desacreditar os políticos, desacreditar os jornalistas, desacreditar os princípios basilares, sobre os quais, as travas basilares, sobre as quais está construída a nossa sociedade. e nós temos que ser vigilantes, as pessoas... eu costumo dizer que a democracia é um bocadinho como as relações afetivas, não é? Nós casamos, consolidamos as relações, temos filhos e damos tudo por adquirido. E a verdade é que não é assim. Hoje, as pessoas da minha idade, eu tenho 46 anos, 70% das pessoas com a minha idade estão separadas, estão divorciadas. Porquê? Porque se esqueceram que as relações não são um dado adquirido, têm que ser cultivadas, têm que ser dinamizadas, têm que ser solidificadas todos os dias. Com a democracia é exatamente a mesma coisa. Nós temos que, todos os dias, contribuir cada um à sua maneira, como cidadãos e depois enquanto sociedade, para a solidificar, para a defender, porque até prova em contrário é o melhor dos sistemas que nós já encontramos, que a humanidade já encontrou, é um grande património, que nós não podemos dar de barato àqueles que agora defendem legitimamente uma nova ordem, mas que é uma ordem em que um valor que é fundamental e que está umbilicalmente ligado à democracia, que é a liberdade de comportamento e a liberdade de expressão, não é central. E nós, enquanto sociedade, sejamos nós jornalistas, sejamos cidadãos anónimos, temos que lutar contra isso. Eu costumo dizer, eu tenho feito muitas conferências, nomeadamente este que criei o Polígrafo, e faço sempre com gosto, eu costumo dizer às pessoas que, por cada partilha no Facebook de um post que nós não lemos, e isso acontece muito vulgarmente, é uma machadada que nós estamos a dar na democracia. Portanto, não pensemos que isto é um, que a defesa da democracia é uma responsabilidade dos políticos ou dos jornalistas, a defesa da democracia é uma responsabilidade de todos e cada um de nós.